Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui para o nosso canal. E, como vocês podem ver aí na descrição, o vídeo de hoje eu vou ensinar pra você que é novo no YouTube, assim como eu, e tem aquela dúvida de saber quantas horas vocês já fizeram no canal. Então, vem comigo que eu vou ensinar tudo pra vocês, tá bom? Oi, oi meninas, olha, vou ensinar pra vocês como que eu faço no meu celular. Eu clico aqui no Tchomi, aí eu clico aqui em cima, ó, YouTube, versão desktop. Clico aqui, aí eu vou aqui nesse primeiro, ó, YouTube, não sei se é assim, se não for, me perdoe, mas eu clico aqui. Aí, ó, ele já vai abrir, ó, numa versão como se estivesse abrindo no computador. Aí, o que que eu faço? Vou colocar o zoom aqui pra vocês. Vou aqui, ó, Analicts, clico em cima. Tá carregando, tá demorando um pouco que a minha internet tá ruim, tá? Tá carregando ainda. Olha, aqui tá tempo em exibição, ó, por minuto, que dá 30 mil minutos, 433. Então, meus amores, desculpem o barulho, é porque meus vizinhos só resolvem fazer barulho na hora que eu tô gravando o vídeo. Sempre é assim, costumes. Tá aqui, ó, tempo em exibição por minuto. O que que eu faço? Eu venho aqui, ó, colocar o zoom pra vocês. Ó, eu venho aqui nessa configuração aqui, ó, clico em cima, aí vai aparecer aqui, ó, unidade de medida do tempo de exibição. Aí, tá aqui por minutos, eu clico em cima, coloco em horas e salvo. O restante eu deixo como tá. Aqui, ó, ele já vai carregar. A internet tá um pouquinho lenta, ó, aí já ficou horas. Então, eu tenho 507 horas, tá bom? É assim que a gente vê quantas horas a gente já tem no YouTube. E sempre que você for ver, vai ser esse mesmo processo, você vai fazer. Só que, se você deixar salvo em horas, já vai aparecer em horas aqui, você não vai precisar fazer todo o processo de novo, em trocar horas por minutos. E aqui você vê o seu canal de outra forma que você não vê lá no YouTube, tá? Então, é, espero que vocês tenham entendido tudo, espero que tenha ajudado vocês, tá? E espero muito que vocês tenham gostado. Se gostar, compartilha aí com os amigos, tá? Com quem tá iniciando assim como eu, com quem tem dúvida, e é isso. Então, meus amores, esse foi o vídeo. Eu espero que eu tenha conseguido tirar as dúvidas de vocês, eu espero que eu tenha conseguido explicar pra vocês. Assim como eu consegui aprender, espero que eu consiga também ensinar vocês, transmitir o que eu aprendi pra vocês, tá bom? E espero que vocês tenham gostado, né? Se inscreva aí no meu canal, tá? E visualize muito pra aumentar minhas horas, que vocês viram que minhas horas tá bem pouquinha. Mas, sou grata assim mesmo, tá bom? Um beijo. E compartilhe com quem tem dúvida, assim como eu, assim como você que tá me assistindo, tá bom? Um beijo. Não deixe de comentar aqui embaixo se você gostou, se foi útil, tá bom? E se você aprendeu com esse vídeo, curte, compartilha e comenta, tá? Tchau! Tchau! Tchau!